Já sei namorar Pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Eu me quero bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Eu me quero bem Já sei namorar Já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juízes Se você quer a vida em jogo Eu quero a silêncio Eu tenho paciência pra beleza Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Eu me quero bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo Eu sou de todo mundo Eu te quero bem Como eu me quero Eu te quero bem Como Deus quiser Eu te quero bem Como eu te quero Eu te quero bem Como eu te quero Como eu te quero bem Como eu te quero bem Eu te quero bem Tchau, tchau.